eu fiz um vídeo aqui mais cedo da vila que tá no cv4 começando esse canal agora não sei se o vídeo ficou legal né mas começando a fazer vídeo em colocar o somário que atualizei três vezes 4 até aqui naquele outro vídeo né mas falta atualizar eles mais uma vez o laboratório também o cv2 está atualizando e as pessoas online bebê do que não conseguiu fazer um ataque aqui comecei agora está no do construtor também, só tá dando empate, mas é isso ai né, vamos lá arrebentar essa vila, dá muito empate aqui na vila do construtor, o vinho falou que um vídeo dele ai mais antigo que faz em atualização do vila do construtor de nível 9, o que veio uma surpresa na atualização do construtor né, uma novidade nova ai, além do centro de vila do construtor nível 9, informações ai, a partir do vídeo do vinho lá, quem quiser se inscrever no canal dele, é só pesquisar ai no youtube, vinho, chega lá no canal dele rapidão, é o Blake também, é o Blake, só vídeo bom, vinho e o Blake, esse é vídeo bacana, assista eles direto ai, sempre com informações boas, vou fazer um ataque aqui também, não quero, também não, rapaz esse celular aqui, trava aqui só pra fazer vídeo, mas agora ta legal, ta travando, ta rapidinho, bastante rápido o negócio aqui, agora dá pra jogar, ó, tem de trocar de celular e vou melhorar os vídeos, hum, é tu mesmo, vou botar o ator de mago aqui, vai sair por cima, não sei se é legal também começar por aí por cima, vou pegar logo a ator de mago, vou tentar pegar a ator de mago logo, vou botar o ator de mago aqui, peguei a ator de mago e, rodo para pegar a ator de mago agora, eixo, ela mirou ali no arequeiro, vai morrer, eu acho que eu não sei se não, não vou botar um ataque aqui não, né? os efeitos sonoros são muito altos, por isso que eu tirei o ator de mago, os efeitos sonoros são muito alto, por isso que eu eu coloquei de novo, acho que o pessoal gosta dos efeitos sonoros, não sei né se eu perder aqui, eu já consegui bastante coisa não é bom se as duas arqueiras não dá pra não consegui pouca coisa ai né, vou colocar mais um gigante aqui eu acho que vou atacar por ai, vou atacar assim ó, isso já aguenta mais será? não vou colocar só 10 minh pronto não, achei legal vou fazer mais um ataque eu acho que vou atacar essa menina cantando com ele nossa, arqueira que eu ganhei estou mirando aqui no meu arqueirinho vamos lá, gigante, não é decepção não ih, eu passando que eu tinha arqueira aqui, estou loucando eu acho que vai dar feio de novo eu acho que vai dar feio de novo eu acho que vai dar feio de novo então, com o maior palo eu tenho uma cv10, eu fiz o primeiro vídeo ai com ela que vocês já estão retragando muito ai eu resolvi ficar fazendo vídeo aqui no aí eu vou para a escola quando eu voltar da escola eu faço um vídeo aí com a minha CV10 eu tô muito bom eu tô ótimo pra mim mesmo o ataque é bom quando é pt né galera além do cara dá uma ptz então duas estrelas tá de duas estrelas pra mim ainda mais na guerra tá ótimo o que eu vou ganhar aqui é mais uma estrelas será que eu não vou ganhar tá difícil é filho vai 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 ae rapaz tinha mais recursos lá na 100 mil atualizou aqui já perdeu 4 eu vou colocar isso aqui eu não sei o que eu faço aqui eu acho que caraca até oito horas eu vou atualizar isso aqui bom e é isso por hoje finalizar o vídeo aqui senão ele fica muito grande se inscreva aí no canal deixe seu like aí para ajudar a dar uma força eu tô começando agora a fazer vídeos ainda não peguei a prática ainda mas eu vou melhorar aí quanto mais eu vou fazendo vídeo eu vou melhorando melhorando os vídeos aí 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 é bom também que eu recebo a dica de algumas pessoas aí aí quanto mais eu melhorar melhor também eu melhoro o vídeo tb tb tb